A verdade dos fatos. Na sua propaganda, o candidato Serra vem tentando confundir o eleitorado sobre qual é a real posição do governo na questão do pré-sal. A verdade é que Lula e Dilma nunca privatizaram e nunca vão privatizar as riquezas nacionais. A maior prova disso é que com a descoberta do pré-sal, eles mudaram o modelo de exploração de petróleo criado no governo de FHC e Serra. Esse sim favorável à privatização. Com Lula e Dilma, o pré-sal vai ser uma grande fonte de riqueza para os brasileiros e não para grupos estrangeiros. Essa é a verdade. O resto é desespero de quem está atrás nas pesquisas. Começa agora o programa Dilma. A presidente que não vai deixar privatizar a Petrobras nem o pré-sal. Alguns governos veem o mundo só pelos olhos da economia. Aí tudo vira número. Outros governos veem o mundo só pelos olhos das obras. Aí tudo vira pedra, tijolo, prédio. E há um tipo raro de governo que vê o mundo pelos olhos das pessoas. Aí número vira gente. Prédio vira gente. E gente vira muito mais gente. É este governo, de olhar social, onde as pessoas são o centro de tudo que Lula vem fazendo. E Dilma vai continuar e ampliar. Já houve épocas na nossa história onde a economia ia bem e o povo ia mal. No caso do governo passado, a economia ia mal e o povo também. Inflação voltando, desemprego em alta, salário mínimo sem poder de compra, falta de comida na mesa e dependência total do FMI, que praticamente era quem mandava no país. Tem um orgulho enorme de ter participado do governo que mudou essa história e colocou o país no rumo certo. O rumo do crescimento. Hoje, país e povo crescem juntos, lado a lado. É a primeira vez que isso acontece no nosso Brasil. E os números estão aí para comprovar essa transformação extraordinária que ocorreu nos últimos oito anos. Hoje, o Brasil é a oitava maior economia do mundo. Trinta e seis milhões de brasileiros entraram para a classe média e vinte e oito milhões saíram da linha de miséria. A Petrobras se tornou a segunda maior empresa de petróleo do mundo e descobriu o pré-sal, que vai nos tornar um dos maiores produtores de petróleo do planeta. Já foram gerados quase quinze milhões de empregos diretos. Um recorde histórico. Nossa economia vai crescer mais de sete por cento este ano. O que não acontece há mais de duas décadas. E estamos crescendo e preservando a natureza. O desmatamento da Amazônia foi reduzido em setenta e cinco por cento. E o Brasil se tornou líder mundial na defesa do meio ambiente. Esse novo Brasil não surgiu do dia para a noite. Ele foi sendo construído ano a ano. Com muito trabalho, planejamento e fé na força do povo brasileiro. Mas teve gente que em nenhum momento conseguiu enxergar o surgimento desse Brasil mais forte, próspero e independente. Serra, por exemplo. Em 2005, Serra atacou o Bolsa Família. Para ele, um programa assistencialista e eleitoreiro. Em 2006, Serra voltou a atacar. Dessa vez, ele chamou a política econômica de Lula de burra e insana. E em 2007, disse que o país vivia uma soma zero na área social. Nesses três casos e em muitos outros, Serra não teve a capacidade de enxergar as mudanças que o Brasil estava vivendo. Logo ele, que foi ministro do planejamento de FHC. Aliás, isso explica porque na época dele e de FHC, o Brasil era um. E hoje é outro. Bem diferente. Quando o Fernando Henrique estava no governo, eu passei oito anos sem aumento. Todos os servidores públicos estavam dentro da miséria. Era o desemprego, era a recessão, era o arruço total. E hoje a gente pode se alimentar, pode dar coisa à família, pode pagar as dívidas. Hoje, graças a Deus, o pobre ou de classe média, principalmente o pobre, hoje tem acesso a faça alimentação. Antes que o pessoal ficar mendigando, fingindo, né? Hoje em dia, nossa, as pessoas comem bem melhor, pode ter um carro, veste melhor, com certeza melhorou bastante. E pra seguir mudando, o Brasil já sabe. É de então que não. Tô com ela e não lá. Mas sempre você é Dilma. Dilma, estou com você. Você é jovem, tem que estar com a Dilma. Meu Brasil tá querendo Dilma, é a vez da mulher. É a vez da mulher, é a vez da mulher, é a vez da mulher. Durante a campanha, meu adversário tem criticado a ação econômica de nosso governo. Ele já criticou o trabalho de controle da inflação e agora está dizendo que quer mudar muita coisa na economia. Ele não explica o que quer fazer, nem o que quer dizer com isso. Mas o povo sabe como eles fizeram. Como ministro do planejamento do governo anterior, ele foi o coordenador do programa de privatizações. Nesta época, o país não cresceu. E o poder de compra do trabalhador ficou lá embaixo. Mas eu quero que você tire suas próprias conclusões. Num momento em que o Brasil está crescendo mais de 7%, num momento em que o povo está tendo maior oportunidade de consumo e o emprego cresce de forma acelerada. Você acha que o novo presidente deveria mudar muita coisa na economia, como ele diz? Eu penso bem diferente. Se eleita presidente, vou dar mais força nos programas que estão em andamento, criando inovações para gerar mais emprego, mais renda e melhorar a vida das famílias. A economia está sólida, a inflação sob controle e a arrecadação do governo cresce. Dilma vai aproveitar esse cenário de estabilidade para ampliar os limites do Super Simples, para incluir milhares de empresas pagando menos impostos. Reduzir os impostos cobrados de empresas de ônibus com a obrigação dos empresários repassarem a redução para o preço da passagem. Reduzir os impostos sobre empresas de saneamento para impulsionar mais obras de água e esgoto. Reduzir os tributos sobre energia elétrica. Reduzir os impostos sobre a folha de pagamento das empresas para estimular a geração de mais empregos. Ampliar o financiamento para o agronegócio e a agricultura familiar. Reduzir a zero os tributos sobre investimentos para aumentar nossa taxa de crescimento. O Brasil que ficou para trás era o país do arrocho e do desemprego. O Brasil de hoje distribui renda, cria milhões de empregos e a maioria da população é classe média. Está na hora de escolher. O Brasil que dava errado ou que está dando certo e que Dilma vai continuar. De norte a sul, de leste a oeste do país, Dilma vai fazer o Brasil avançar. Mais apoio aos jovens com o fortalecimento do ProUni. A construção de 800 praças de esporte, cultura e lazer em todo o país. E a construção de novas universidades federais e de escolas técnicas que abrem o mercado de trabalho. O Brasil está mudando e não pode parar. Mais apoio às mulheres com a criação da Rede Segonha. Atendimento da gravidez até o primeiro ano de vida do bebê. Construção de seis mil creches e pré-escolas em todo o país. E cursos de capacitação profissional para as mulheres que querem entrar no mercado de trabalho. O Brasil está mudando e não pode parar. Dois milhões de novas moradias e construção de quinhentas urnas. As unidades de pronto atendimento vinte e quatro horas. O Brasil está mudando, mudando, mudando e vai continuar. Pelo combate à pobreza. Pelo aumento de oportunidades. Pelo precessão. Aonde a ONU estiver. Não importa aonde estiver. Neste domingo. Eu vou comparecer. Para votar. Na Dilma. Dilma. Nossa economia deve fechar 2010 com a maior taxa de crescimento dos últimos vinte e cinco anos. Superior a sete por cento. Chegamos onde chegamos e não podemos voltar a estar casero. Voltar a um passado onde as pessoas não podiam ter crédito. Comprar um carro. Adquirir a casa própria. Viajar de avião. Enfim, não podiam ter mais conforto e qualidade de vida. Esse é o grande perigo que se esconde atrás do modelo de governo que meu adversário representa. Mas eu sinto em todos os lugares do país, por onde ando, que o povo brasileiro já percebeu isso. Percebeu a diferença entre aquele Brasil do passado e esse Brasil novo que começamos a construir. E que vai avançar ainda mais nos próximos anos. Com a nossa força e a nossa união. Há quatro dias das eleições, Dilma dispara na liderança. Veja a pesquisa Censos divulgada hoje. Serra tinha 47 e agora caiu para 41. Dilma tinha 52 e disparou para 58. 17 pontos de vantagem. Vá as ruas com sua bandeira. Divulgue as propostas de Dilma. Todos juntos para o Brasil seguir mudando. Feliz aniversário, presidente Lula. O Brasil lhe agradece por tudo o que tem feito por nós.